Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast sobre o pessoal da criação digital ou não. É o pessoal que cria, é o pessoal que cria, posta na internet ou não necessariamente posta na internet. A gente fala sobre essas áreas de criação no geral. Vídeo, foto, ilustração, áudio, podcast, várias coisas que eu gosto muito de falar. E a gente vai trazer aqui um assunto que eu não sou tão familiarizado assim, né? Que é a ilustração, de novo, porque eu gosto de falar disso mesmo não estando tanto no meio. E a nossa convidada, a primeira nesse novo formato do Abrindo em Vídeo, Bianca Nazari. E aí, tudo certo, Bianca? E aí, João, tudo bom? Obrigada pelo convite. Vamos falar muito sobre criação, apesar de que eu estou criando muito pouco ultimamente, mas também é assunto, né? Ah, tu tá criando bastante, tá criando bastante. Eu tô sabendo de uns projetos aí que eu tô achando bem legal, bem legal mesmo. Ah, que bom. Mas primeiro, quero saber, o que é uma boa ilustração? Nossa senhora, que pergunta complexa, né? Eu acho que uma boa ilustração é uma ilustração que serve seu propósito. É muito amplo, né? Se eu vier uma pergunta ampla, eu te respondo com uma resposta ampla. Mas eu acho que tem muitos estilos, né? Muitas escolhas que o ilustrador pode fazer. Mas eu acho que uma ilustração que cumpre o seu papel, tipo, pra que é essa ilustração? Quando ela consegue responder essa pergunta, eu acho que ela é uma boa ilustração. Entendi, entendi. Tu acha que está tendo mais ilustrações que estão cumprindo seu papel ou menos? Ou nenhum, nem outro? Eu não sei. Eu acho que estão, porque elas estão sendo aprovadas. Mas, assim... Verdade. Mas, é claro que sempre rola aquela coisa de você ficar meio... Ai, podia ter melhorado aqui, podia ter feito diferente ali, sabe? Você sempre olha pra trás e gostaria de ter feito alguma coisinha a mais. Sempre acho que eu posso fazer mais do que aquilo que eu entreguei, né? Nunca a gente nunca está contente. Mas, de forma geral, acho que sim. Acho que estão cumprindo seu papel. E por que tu acha que acontece isso, né? Esse negócio de... Porque eu também sinto isso, né? Tipo, ah, eu sempre preciso entregar mais. Ah, parece que não entreguei tanto hoje. Por que tu acha que acontece isso? Tu acha que é auto-boycote, assim? Eu acho que tem muita comparação na internet, né? Eu acho que a gente hoje tem acesso a muita gente fazendo as coisas. Então, a gente consegue ver. E agora, ainda mais que eu estou... Está acontecendo uma coisa boa comigo. Mas, também, por um certo lado, é ruim. Que é, eu não estou só como ilustradora, né? Agora, eu estou como recrutadora de artistas dentro da Watch Life, que é uma empresa de games mobile. E eu estou tendo muito mais contato, na maior parte do meu dia, com portfólios de artistas. E artistas muito bons. Então, eu treino muito mais o meu olho do que a minha mão, entendeu? Então, o que está acontecendo é que, quando eu faço, eu olho e falo, nossa, podia ser tão melhor que isso, mas eu não estou sabendo. Não sei como melhorar isso. Porque justamente por isso, né? Porque eu estou com o olho muito mais treinado. Eu sei que pode ser melhor, mas aí, talvez, eu não consiga chegar lá. Ou, pelo menos, com o tempo que eu tenho, eu não consigo, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Que essa pressão de saber que dá para ser melhor me atrapalha um pouco. E também ir comparando com outras pessoas, né? Não só portfólios que eu vejo no trabalho, mas eu vejo que os meus amigos estão produzindo, sabe? Eu vejo as soluções que eles dão e eu falo, putz, podia pegar um pouco mais disso, sabe? Podia mexer um pouco aqui, mexer um pouco ali. Mas, assim, eu tento... E é ruim, né? Porque é uma puta síndrome do impostor, né? De você olhar uma coisa que você fez e falar... Putz, podia ter ficado melhor em vez de olhar e falar, nossa, que massa que eu fiz isso, sabe? E, às vezes, acontece. Às vezes, tem ilustrações que eu gosto mais do que outras. Mas, de forma geral, é meio a meio, assim, sabe? Eu olho e falo, ah, podia ser muito melhor. Ou, ah, eu gostei. Fica legal. O feedback do público me diz que tá legal. Então, eu fico mais tranquila também. E o cliente também, né? Então, eu fico de boa. Ah, isso eu acho mais importante, assim. Quando eu vou editar um vídeo e produzir alguma coisa, assim, eu mostro pra alguma pessoa, porque eu sempre tenho tendência de achar, ah, não tá legal, meu Deus, falta alguma coisa. Mas se a pessoa... Ah, depende da pessoa também. Mas se a pessoa gostou, assim, eu penso, putz, tô no caminho certo, né? Eu acho que é um bom parâmetro mesmo, assim, né? Não, e eu acho que você tem que desenvolver uma casca um pouco grossa, sabe? De você... Por exemplo, às vezes, eu não acho que tá bom. E aí, eu mando, sei lá, posto, ou se não, eu mando pro cliente, sabe? E aí, eu falo, o que você acha? Claro que, assim, quando eu mando, eu já tá num nível que eu acho aceitável, né? Mas, às vezes, eu também não tô achando que tá tão bom assim. Mas aí, eu me coloco nessa situação e aí, eu vejo. Aí, eu fico aberta a feedback, né? Tipo, ah, não, não gostei. E, às vezes, acontece. E aí, eu mudo, faço, sabe? Tento alterar alguma coisa. Mas, por exemplo, quando eu faço uma ilustração por mim mesmo, do jeito que eu quero. E aí, eu posto isso porque eu acho que tá legal. Mas aí, eu não posso... As coisas que eu tô sentindo, tipo, eu não posso postar e falar, tipo, ah, gente, eu sei que podia estar melhor, né? Mas, não sei o que, sabe? Aí, você tem que criar um pouco dessa armadura de falar, ah, eu fiz isso, estudando tal coisa. Ou, sei lá, tipo, ter um pouco mais esse lado do se vender, sabe? Tipo, eu achei que ficou bom. Ou, se não, nem mencionar. Só, tipo, ah, fiz isso e tal. E eu, sei lá, criar outra legenda. É, entendeu? Mas, porque eu sinto que tem muita gente assim. Porque esse sentimento, ele é real pra todo mundo. Já faz algum tempo que eu tô fazendo isso. E artistas que estão há muitos anos nessa profissão têm esse sentimento, né? De não achar que tá bom o suficiente. E aí, eu vejo que tem muita gente que tá começando. Ou, se não, deixa esse sentimento aflorar. E todo mundo vê, sabe? Porque acho que é mais fácil você ficar... Você mesmo se deixar vulnerável do que você receber uma crítica externa. Tipo, acho que essa é a proteção, né? A defesa. Falar assim, ah, eu sei que não tá bom, mas é isso aí o que eu fiz. Só que isso é pior. Isso joga contra você também, né? Porque daí parece que você não tem confiança no que você faz. Então, é um equilíbrio. É um... Equilibrar é complicado, mas é necessário, né? Pra continuar. É uma balança, né? É a nossa autoestima comparando ao que as outras pessoas vão pensar sobre o nosso trabalho, né? E tu acha que também tem essa tendência de ah, a pessoa está só elogiando porque é minha amiga ou ah, está elogiando porque não quer me magoar. Tu sempre tem essa impressão. Porque eu também tenho. Ah, tem, tem. É, você fica... Não, é aquela coisa, né? Você recebe 200 elogios e aí uma coisa que é uma crítica ou às vezes até uma crítica construtiva você fica putz. Aí você agarra aquilo e vai embora com aquela crítica. Dorme com isso. Fala, nossa, verdade e tal. Mas no fim das contas é claro que eu me preocupo, né? E eu sempre tento fazer o melhor que eu posso em tudo que eu faço, né? Também faço... Fazia vídeos. Não gostaria de voltar a fazê-los. Mas, assim... Às vezes tem que dar uma desencanada também, sabe? Falar, ai, cara, o próximo é o melhor. Senão você não faz nada, sabe? Senão você fica encanado. É aquela coisa do... Ai, como que é? Feito é melhor que perfeito. Que muito se fala, né? Ah, com certeza. Sim, sim. Porque você não vai... Você está melhorando aos poucos. E aí você para e pega uma coisa que você fez há um ano atrás e aí você compara. Daí você fala, ah, realmente, está bem melhor. Aqui, comparando com outra pessoa, comparando com um X artista que eu gosto muito, não está lá ainda. Claro que não está, né? Você não tem essa experiência e tal, mas está indo no seu caminho. É que é difícil, né? A gente tem essa ansiedade, sabe? Quero ser bom agora. É que eu estou... Não, total, total. E o que eu estou vendo recentemente, assim, é que, cara, são histórias completamente diferentes, assim. Não tem porquê se comparar, né? Tipo, a pessoa chegou lá talvez mais rápido que tu, mais nova que tu, por outros fatores, sabe? Por outros conceitos, assim, né? Por mais esforço. Ah, menos esforço, porque ser rico, mas teve um esforço também, sabe? Então, é muito relativo e estou tentando menos me comparar, mas às vezes tu cai nessa armadilha. Não tem como, né? Sim, sim. Curvas de aprendizado, privilégios que você teve ou não, ou, sei lá, o quanto você foi exposto a isso, o quanto você pôde treinar, né? Tem muitos fatores aí que alteram. Mas na pandemia tem sido difícil, viu? Eu te confesso, assim. Eu não sei se para você está assim, mas nossa criação pessoal, assim, está muito devagar, infelizmente. Gostaria de estar mais produzindo, né? Eu sinto falta de, sabe? Você falar, putz, um projeto pessoal meu que eu estou fazendo e tal. Mas está complicado. Tempo, cabeça, outras coisas para fazer. Não, eu acho que tem momentos e momentos, né? Que a gente está mais produtivo e menos produtivo. Sim. Mas daí, por que que tu acha que o fator pandemia é... Eu não vou falar essa palavra. Que é o maior fator que... Que induz tu a ser... A tu ser menos produtivo. Tu acha que é porque a gente está vendo as mudanças do mundo ou porque... Ah, eu estou em casa, eu estou meio paradão. Eu acho que uma... Uma combinação dos dois fatores. Eu não posso falar por mim, né? Porque, tipo, acho que cada um tem uma vida, né? E a pessoa se impacta de formas diferentes. Mas, assim, eu sempre gostei muito... Eu sempre aliei muito a minha produção de conteúdo pessoal às coisas que acontecem na minha vida, né? Então, sei lá... A gente adotou uma cachorrinha na pandemia. E... É, então... Aí eu queria desenhar sobre ela, sabe? Ou se não... Ah, aconteceu alguma coisa, fui viajar. Dois zines que eu tenho lançados foram por viagens que eu fiz, sabe? Que aí, tipo, é um conteúdo que acontece. Mas mesmo, tipo, coisas da vida, sabe? A vida continua. Não é só porque eu estou no apartamento que as coisas não acontecem. Elas acontecem. Só que são menos floreadas, né? Tipo, sei lá... Uma viagem, às vezes, é um conteúdo fechado, sabe? Que você, tipo, pode... Uma história que você pode contar do início ao fim. E continuo tendo ideias para fazer coisas, né? Mas eu... Para mim, a criação de conteúdo ficou muito pesada na pandemia. Tipo, eu comecei a não ter mais vontade de fazer, sabe? Porque fica... Uma desmotivação. Eu vendo todo mundo fazendo. Sabe aquela coisa? Você fica no Twitter e você vê meio que a... A indignação da galera. O governo, sabe? Medo. Então, é muito dessa bolha de sentimentos que foi juntando na pandemia. Ela foi me fazendo muito mal. Foi me fazendo não querer mais gravar vídeo, sabe? Porque eu sou muito perfeccionista e isso foi outra coisa. Tipo, aí eu falei, ah, meu, eu estou aqui em casa, sabe? Vou gravar um vídeo. Mas eu estou me vestindo de pijama todo dia, sabe? Não estava nem vontade de se arrumar. E aí eu falei, ah, depois eu faço isso, eu não estou afim. Eu fui meio que me escutando, sabe? Fui dando um tempo para ir digerindo as coisas que estavam acontecendo. Principalmente no começo do lockdown. Aqui nem foi um lockdown, mas tipo, quando todo mundo realmente entrou na quarentena. E aí eu fui meio que me ouvindo. E o que eu dizia era tipo, não estou afim de fazer isso agora. E aí eu fui meio que desencanando, sabe? Eu também tinha uns projetos grandes para entregar. E aí eu me foquei nisso, meio que dei uma sumida dos desenhos, assim. Porque antes eu era muito ativa também. E aí foi meio que ficando mais raro. E aí eu entrei em desemprego. E aí agora a maior parte do meu dia eu trabalho em horário comercial. Então, tipo, muito do meu dia ele está... Está, tipo, estou trabalhando em horário comercial de uma empresa, entendeu? Então, tipo, estou fazendo outra coisa que não é produção de conteúdo. Porque antes eu me... A minha vida era produzir conteúdo e para chamar mais gente, né? Para as minhas redes sociais, para conseguir trabalhos. Já era muito de publicidade, né? Que vinha, trabalho de influencer e tal. E agora já não estou mais dependendo disso exclusivamente. Então, ficou em segundo plano mesmo, sabe? E aí agora eu estou só com os frilas mesmo. E produção, para mim mesmo, está muito devagar. Não sei como é que vai ficar isso. Eu estou... Não que eu estou em crise em relação a isso, porque eu estou bem, sabe? Eu estou feliz e tal. Mas eu estou meio, tipo, o que será que vai acontecer, sabe? Será que eu vou voltar a produzir conteúdo? Para mim, né? Que eu digo. Será que... Não sei como é que vai ficar isso daí. Ainda estou pensando. É sempre essa crise aí. Pelo menos eu também tenho esses pensamentos. Mas agora eu quero ir lá para trás, né? Tipo, por que desenho? Por que tu resolve... Não é desenho, né? Porque é ilustração. É, o desenho também. Primeiramente veio o desenho. É, vem junto, né? Obviamente é. Como é que surgiu isso? Nossa, acho que todo... Muitos ilustradores que você conversar, você vai receber a mesma resposta. Eu sempre gostei de desenhar. Desde criança. Filmes da Disney. E comigo não foi diferente, assim. Eu era uma criança muito artística. Minha família toda era. Sempre incentivou muito. A gente tem alguns artistas na família. Minha mãe desenhava. Meu tio desenhava. E eu desenhava também. E aí eu gostava. Eu assistia os filmes da Disney. Estava até hoje no Twitter falando que... Alguém postou, tipo... Ah, eu poste um filme que você já viu mais de cinco vezes. E aí eu postei o filme que eu vi mais de cem vezes, eu acho, que eu já vi esse filme. Que é a Bela Adormecida, da Disney. Que quando eu era criança, eu era muito criancinha. Tipo, eu devia ter uns três, quatro anos. Que a minha mãe colocava e eu ficava obcecada. Eu ficava hipnotizada na frente da TV. E eu lembro de ficar, assim, tipo... Sério. Encantada, assim, de ver como que o desenho se mexia. E as cores. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? E depois, muitos anos depois, quando eu assisti, depois... Quando eu entendi a história, né? Que eu entendi o filme, eu falei... Ah, faz sentido essa história. Não são só, tipo, desenhos aparecendo na tela. Porque... Não, não sou eu. Sabe? Mas, mas, é... Mas, isso, aquilo me... A Disney teve um impacto muito grande na minha vida. Eu assistia muito. Eu era muito fã. Sempre fui. Mas, é aquela coisa de criança, né? Quando você tem, sei lá, uns 10, 12 anos. Você começa a virar pré-adolescente. Aí, você para um pouco de desenhar. Né? Você não tem mais tanto acesso a... Esses momentos que você senta e desenha. Você quer fazer outras coisas. Quer fazer fofoca. Sair com amiga, sabe? Então, eu larguei um pouco. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu voltei. Foi na época que a gente começou a... Ou tinha 15, eu acho. Alguma coisa assim. Que a gente voltou a baixar filme. Tipo, isso poderia acontecer com a internet, sabe? Tipo, porque antigamente era só com fita, né? A gente esperava chegar no país e tal. E hoje em dia... E aí, naquela época, quando eu tinha uns 15 anos, eu voltei... Comecei a entender como é que baixava filme da internet. E aí, eu baixei. Eu falei, e se eu baixasse uns filmes da minha infância, assim? Que eu não vejo há muito tempo. E aí, eu baixei A Pequena Sereia. Tipo, lógico. Eu sabia da história e tal. Mas ver aquilo para mim com novos olhos, sabe? E eu vi aquilo. E aquilo me transportou diretamente para... Para aquele momento em que eu... Que eu vi aquilo quando eu era criança. Eu olhei e falei... Meu Deus, cara. Que legal. Eu lembro as músicas. Eu lembro, sabe? E aí, eu virei... Eu voltei a ser uma fanática por Disney, assim. E aí, eu comecei a desenhar. Tipo, pausava o filme, desenhava a pose, sabe? Eu ficava tentando desenhar coisas que eu gostava. Não só coisas da Disney, né? Mas eu comprava aquelas revistas de como desenhar, sabe? Que eu achava legal. Era um passatempo legal. Era algo que eu fazia um pouco melhor do que os meus amigos, sabe? Tipo, parecia ser boa nisso. E aí, eu continuei desenhando. Nunca parei de desenhar depois disso. E desenhava as pessoas da sala, sabe? Eu era a desenhista da sala. Não era muito boa, mas era melhor do que as pessoas. E aí, eu fui... Não foi diretamente, né? Porque a gente sabe como é que é. Para ser artista no Brasil, não é fácil. Ainda mais quando você não é de São Paulo, né? Ou dos grandes centros, assim. Hoje em dia, até que tem mais informação e mais... Ah, com certeza. Tipo, gente fazendo isso, né? Mas, assim, há 10 anos, você não tinha. Não tinha ninguém que fazia isso. A única pessoa que eu sabia que vivia de desenho era o Hiro Kawahara, que é a pessoa que desenha para o McDonald's. Lembra as bandejinhas do McDonald's? Nem sei se eles fazem mais isso ilustrado. Sim, sim. Mas eu sabia que o Hiro era ilustrador. Eu falei, nossa, se o Hiro consegue, quem sabe eu consigo. Hoje em dia, ele é meu amigo, assim. Engraçado, né? Mas eu fui fazer arquitetura, fui fazer outra coisa. E depois que eu voltei para isso. Recentemente, eu voltei a desenhar para ser ilustradora mesmo, assim, sabe? Mas foi assim, foi isso. Ah, muito recente. O quanto, assim, recente? Cara, eu voltei a estudar desenho, tipo, sério. Falar, não, é isso que eu quero da minha vida. Eu devia ter uns 25 anos. Ou 24, ou 25 anos. Eu tenho 33 agora. Então, se eu comecei a estudar de novo, quando eu tinha uns 25, e eu consegui o meu emprego. É, foi isso. Comecei a estudar aos 25, consegui o meu emprego como ilustradora. Aos 27 foram dois anos. Mas, assim, foram dois anos insanos de estudo, assim, que eu dormia pouco, sabe? Eu mergulhei muito de cabeça, assim. E também consegui, foi muito na cara de pau também que eu consegui o meu emprego vindo para São Paulo e tal. Mas depois disso, que eu entrei como ilustradora profissional no mercado, eu tinha 27 anos. Nem faz tanto tempo, assim, sabe? Porque eu sou ilustradora. Então, é muito louco pensar que, sei lá, seis anos, seis, sete anos, eu era arquiteta ainda. Às vezes eu fico pensando isso e falo, nossa, gente. Pois é, eu ia te perguntar o que tu fazia. Arquitetura e trabalho. Eu era arquiteta. Eu era designer de interiores. Aí eu olho para trás e já falo, gente, meu Deus, não tem nada a ver. Eu não ia durar na arquitetura. Porque não tem nada a ver comigo. Total, total. É, eu não sei porquê eu fui para a psicologia, nada a ver comigo, nada a ver comigo. Não, tem a ver. Eu gosto, mas... Não, eu não penso em trabalhar, assim, né? Na psicologia. Daí depois eu fui fazer produção multimídia. Daí eu me informei ano passado. Daí... É muito louco, assim, né? E a questão do... A questão do mercado de ilustração. Tu acha que está melhor hoje em dia ou está pior? Ou... Não sei. Eu acho que está melhor. Eu acho que está bem melhor em vários sentidos, assim. Eu acho que... Hoje em dia a gente tem a internet muito mais... Por mais que a gente tem internet já há bastante tempo, né? A gente tem o YouTube já há bastante tempo. Quantos anos tem o YouTube? Sei lá, 10 anos? Uns 10, 11... É, então... A informação mesmo, tipo, não tinha, sei lá, canal especializado para falar sobre ilustração no YouTube brasileiro, sabe? Porque muitas das coisas que a gente tinha era experiência de gente de fora. E essa era a informação que eu tinha na minha cabeça quando eu estava fazendo arquitetura, por exemplo. Por que eu não posso ser artista? Porque eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos ser artista lá, entendeu? Porque era isso que eu achei que dava para fazer. Você só consegue ser artista se você trabalhar na Disney. Essa era a informação que eu tinha. E, tipo, a gente já tinha internet, sabe? Então, é muito louco como era tão perto e tão longe a informação, assim. Eu sinto que, hoje em dia, a informação é muito mais disseminada. Você vê muito mais ilustradores. Você vê muito mais tirinhas. O Instagram popularizou muito ilustrar como arte mesmo, sabe? De você desenhar os programas. Aí veio o iPad, sabe? Ficou muito mais fácil. Tudo bem que o iPad não é fácil de ter um iPad porque é um negócio caro, né? Mas, assim, você vê muito mais gente fazendo hoje em dia. E eu acho que isso traz muito mais conteúdo também sobre como se faz. E traz muito mais gente para perto, sabe? Da profissão, tipo... Tem muito mais conteúdo, tanto lá de fora quanto daqui do Brasil. De gente ensinando como faz, sabe? Tutorial ou do tipo falando sobre como conseguiu, que foi o meu caso, né? Eu comecei a fazer vídeo falando, tipo, gente, não é possível. Deve ter muita gente aí pelo Brasil querendo fazer, querendo ser artista, querendo desenhar e querendo ganhar dinheiro com isso. E a pessoa não sabe como eu consegui. E nem eu acreditei quando eu consegui também. Tipo, gente, eu não acredito que eu possa me chamar de ilustradora, sabe? Porque, para mim, era um sonho tão distante, assim, que quando eu consegui, falei, meu Deus, foi incrível. E aí eu queria espalhar isso, sabe? E aí, junto com algumas outras pessoas que também já estavam no mercado, eu sinto que a gente começou a falar mais sobre isso. Aí, eventos de arte, né? Utopia, que é o evento da Escola Revolution, que é um evento exclusivamente de arte. Fala sobre arte de games, arte de cinema. Então, foi abrindo mais canais, sabe? Tipo, escolas novas, escolas online. Tudo ser online popularizou muito o estudo do desenho, porque antigamente não se tinha muito curso online, assim. Não tinha nenhum, na verdade. Era difícil fazer, né? Nossa, era demais. Você pagava para fazer um curso lá de fora, tipo, sei lá, tinha o Schoolism, tinha algumas outras coisas que eram gravado mesmo, assim, né? Ou você ia lá estudar. E aí, quem tem condição de ir para fora estudar, sabe? Muito pouca gente. Aí, hoje em dia, com, sei lá, você economiza um pouco e você consegue comprar um curso da hora, assim, para aprender coisas específicas ou um curso mais amplo com um professor exclusivo para você da sua própria casa, sabe? Então, muita coisa mudou. Eu sinto, nossa, em cinco anos o cenário mudou absurdamente. Fora isso, o fato da informação estar chegando mais para as pessoas, as pessoas estão falando mais sobre isso e fazendo mais, também tem outras coisas, por exemplo, o mercado de games, que eu nem sabia que era um negócio. E aí, de repente, agora eu estou trabalhando com isso, sabe? Então, tipo, tem mais empresas requisitando. A publicidade ficou muito mais próxima da ilustração. Tipo, a coisa de você contratar influencers, ou mesmo que não seja influencers, contratar ilustradores para fazer campanha, que é uma coisa que antes era tão, tipo... Existia, né? Tipo, a Havaiana sempre fez isso, né? Por exemplo, uma marca. A Havaiana sempre fez muita coisa ilustrada. Mas hoje em dia, tipo, todo mundo pode fazer uma coisa ilustrada. E às vezes uma coisa ilustrada pode ficar mais barato do que você alocar uma empresa de filmagem para você filmar um comercial, sabe? Então, tipo, tem muitos mais caminhos hoje, assim. Nem comecei... Eu te digo que eles estão fazendo... Eu acho que estão... A maioria das empresas já fizeram isso, sabe? Já fizeram ou tentaram fazer algo parecido. Pois é, porque uma coisa está na moda, sabe? Na moda. O desenho está na moda. E tem outra coisa que eu nem comecei a falar ainda do mercado de commission, né? Que são as comissões, que são as encomendas, né? Que tem muito artista sobrevivendo hoje fora de empresa. As pessoas só, tipo, fazem... Oferecem encomendas e vivem super bem. E a encomenda para fora, né? O dólar está alto. Tem muita gente fazendo commission e vivendo disso, sabe? Então, tem... Eu sinto que é que começou assim e aí foi meio que se alastrando. E, tipo, hoje em dia tem muita coisa que você pode fazer sendo ilustrador. E aí as pessoas ficam até meio perdidas. Você fala assim, ah, como eu faço? Como montar um portfólio? Aí você fala, mas o que você quer fazer? Porque você pode montar um portfólio para fazer muitas coisas diferentes. Enfim. Para onde você quer ir, né? Para onde, é? E o que é commission? Commission só para... Eu que não entendi para outra pessoa que pode não entender. Commission são encomendas pessoais. Tipo assim, ah, eu sou uma pessoa que quero encomendar um desenho para mim. E aí tem muita gente... Lá fora é um mercado muito grande disso. Nos Estados Unidos, na Europa. Da pessoa ser... Uma pessoa comum que tem um personagem e que ela... Que as pessoas chamam de OC, né? Que é o Original Character. E aí a pessoa quer ver esse personagem ilustrado. Às vezes a pessoa até, tipo, pensa... Ah, esse meu personagem, ele é assim assado. Ele cria uma história para ele, sabe? E cria uma descrição visual para ele. E contrata um ilustrador para ilustrar aquilo. Então isso seria uma comissão, né? Tipo, você contrata um ilustrador para desenhar alguma coisa por encomenda. Essa seria a comissão. Ah, tá. A definição. Não, tudo bem, tudo bem. É bem novo também isso. É muito novo isso, né? Tipo, eu não sou no mercado, eu não sou desenhista, né? Mas é ilustrador. Mas é novo esse negócio, né? Essas coisas de encomenda. É, então, porque os canais... Que eu te falei, né? Os canais estão se abrindo. E aí as pessoas começaram a descobrir. Aí um descobriu, começou a fazer para fora e passou a letra para o outro. Aí foi alastrando. Aí hoje em dia tem manual de como... Eu sempre vejo no Twitter o pessoal retweetando, assim, tipo... Ah, como conseguir comissões de fora? Olha, quais são as boas práticas? Como se comunicar com as pessoas, sabe? E brasileiro é tudo fuceiro, né? O brasileiro vai atrás. É incrível, assim. O que a gente não tem de especialização formal, porque até hoje não tem uma faculdade de como ser ilustrador, assim. Não tem... Existe faculdade de ilustração, assim. Mas, enfim, não é uma coisa muito difundida. Você vê muitos poucos ilustradores trabalhando no mercado hoje que se formaram em ilustração, sabe? Nem se tem, é tipo um curso. Porque, às vezes, eu falo assim, não existe faculdade de ilustração, aí sempre vem alguém me corrigir. Mas tem sim. Em um lugar tal tem. Mas, enfim, não é uma coisa comum, não é uma coisa difundida. Normalmente, a pessoa faz design gráfico, ou se não faz arquitetura. Tem muita gente que está por ali, sabe? E, sim, vai descobrindo. Entra na internet e caça os canais. Mas tu acha que precisa de ter uma faculdade formal, a ilustração, ou... Ah, a pessoa dá seus corres aí, né? O que tu acha sobre isso? Ah, é uma discussão complicada, sabe? Porque antes eu cheguei num ponto... Porque, assim, eu sou uma pessoa que fiz duas faculdades, que não tem nada a ver com ilustração. Eu fiz hotelaria, pense. E eu fiz arquitetura. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Ah, eu vou até falar, mas a arquitetura te deu... Eu estudei história da arte. Beleza, estudei alguma coisa que tem arte lá, mas não ajuda no dia a dia do meu trabalho como ilustradora, sabe? Não sabia que arquitetura tu estudava história da arte. Estudo, tem, tem... Pra tu estudar estruturas históricas, assim? Sim, não, mas até arte é arte mesmo, assim. Arte é arquitetura, sabe? Ah, legal, legal. Tem... Ah, legal. Era uma das minhas matérias favoritas, aliás. Era muito legal. E... Sabe aqueles livros de faculdade que o povo pede pra ler? É sempre chato pra caralho. E aí, tipo, eu comprei um livro. Sim. História da cidade. Tu quase nunca leio também. Ai, nossa senhora, era um saco ler aquilo. Aí, esse livro, que é o História da Arte, eu, inclusive, tenho ele até hoje. Eu amo ele, eu leio ele de vez em quando, porque é maravilhoso, é incrível. Inclusive, recomendo História da Arte, do Gombrich. Olha eu, passando bibliografia. Mas, enfim... É... Tá chegando o TCC. Tem que entregar a bibliografia. É, não, mas é que é um livro muito gostoso de ler, porque ele vai passando, tipo, ele vai passando uma linha do tempo, sabe? O que é a arte aliada à arquitetura desde os primórdios do homem, assim. É incrível a linha do tempo que ele passa até os tempos modernos, assim. Então, é muito legal. Tem muito contexto ali pra você entender como a humanidade foi crescendo e se descobrindo como artista, sabe? Como nasceu a perspectiva, assim. É muito louco você ver esses marcos, esses grandes marcos de crescimento da humanidade e como a arte acompanhou isso, sabe? É um assunto que eu gosto muito. Sim. Não tem nada a ver com o que a gente tava falando de faculdade. Mas o negócio da faculdade... Teve uma época que eu achei que não. Que eu achei que era muita perda de tempo, assim. Tipo, ah, cara, se eu sei que eu quero ser ilustradora. Eu passei por duas faculdades. Era uma coisa meio até irritante, sabe? Eu falava, nossa, quanto tempo que eu perdi, sabe? Que eu poderia ter feito outras coisas. Eu poderia ter feito um curso. E aí, eu ia estar muito mais à frente do que eu sei hoje com a ilustração. Só que hoje eu vejo que tem coisas... Por exemplo, quem faz design gráfico? Cara, o design gráfico ajuda muito na ilustração. Ele já te dá bases de várias coisas, assim. De tipografia, de uso de cor, de composição, de layout, sabe? Diagramação. Tudo isso é muito importante na vida do ilustrador. Eu acho que quem faz design gráfico tem uma puta base, assim, de verdade, para a ilustração. Tudo bem que não ajuda mesmo na hora de você sentar e desenhar. Não. Mas, assim, outras coisas, sim. Tipo, de você saber fechar um arquivo, mexer nos programas, sabe? Eu acho que isso já é um salto à frente. E outra coisa que recentemente me chamaram a atenção é que, assim, quando você vai para fora, tipo, contratado por outra empresa, se você tem uma faculdade, né? Um diploma, é muito mais fácil de você conseguir. E aí eu fiquei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? A faculdade te ajuda se você quiser ser contratado para estudar lá fora, mesmo que a sua faculdade não tenha sido ilustração, sabe? Tipo, desenho. Sim, sim. Ou, sei lá, artes plásticas. Pode ser design, pode ser qualquer graduação. Aí isso te ajuda. Mas aí se você me pergunta, tipo, ah, se a pessoa precisa disso? Não. Não precisa. Mas é que tem aquele estigma, né? De tipo, ah, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade. Eu acho que a gente está quebrando um pouco isso hoje, porque hoje em dia está ficando muito obsoleto, sabe? Existem funções para as quais nem tem faculdade mais. Tipo, a pessoa que é growth hacker hoje, que faculdade que ela fez, sabe? Eu não sei. Tipo, as profissões, elas estão nascendo. E aí você vê um monte de gente... Faculdade e tutorial do YouTube, né? Pois é, cara. Eu trabalho com um monte... É engraçado que na minha empresa a gente tem uns cafés virtuais que a gente meio que... Como é uma empresa grande, né? A gente trabalha... A gente marca o bot lá e ele te pareia com alguém da empresa para vocês tomarem um café virtual por meia hora, né? Toda semana tem isso. Que legal. E aí eu conheço um monte de gente. Aí, tipo, eu conversei com... Na semana passada, eu conversei com um cara que é Data Analyst, que é analista de dados. E aí eu falei, o que você faz para ser analista de dados? Eu sou muito ignorante a respeito disso. Falei, é... Chegaria, computação, né? O que que é? Ele falou, cara, eu sou economista. Eu falei, nossa, então você... Sabe, tipo... As faculdades, elas... Claro, eu não vou vir falar mal das faculdades. É claro que elas te dão uma puta base, sabe? Mas para muita coisa que existe hoje, você precisa de mais coisas. Você precisa de cursos. Você precisa de... Ou estar no mercado de trabalho e aprender ralando ali, sabe? Então, ela não é a única coisa. E para a ilustração, eu posso dizer que ela te dá uma base de algumas coisas, de alguns conceitos, mas para aprender a desenhar, você tem que fazer coisas fora da faculdade. Com certeza. Nenhuma faculdade vai te ensinar a desenhar. Com certeza. Estou sabendo bem. Eu estou ralando numa produtora lá. Então, estou sabendo bem, assim. E eu acho que, assim, a faculdade é muito... Tem um certo glamour, assim, né? Olha só, eu sou formado de tal curso, né? Mas se tu pegar na essência, cara, tu tem um papel, né? Um papel escritual. Eu sou formado em tal coisa, né? Sabe? Daí a empresa vai ler. Olha só, você é formado em tal coisa. Mas o que tu já fez? Aonde tu já trabalhou? O que tu já fez? Qual é o teu portfólio? Daí, ah, já editei um vídeo aí. Eu estou trazendo para mais minha área, assim. Ah, eu editei um vídeo aí. Ah, tá, mas... E aí? O que mais, sabe? Eu acho que tem muitas histórias, né? Eu acho que a maior escola é tu praticar, sabe? E tu postar na internet, tu ver a reação do público, melhorar e tal. Eu tenho uma lista de amigos. Uns que vão dar uma crítica mais suave e outros que, putz, tá uma merda isso, João. Muda. Eu tenho uma lista de amigos diferenciada, assim. Mas eu acho que, para não fugir muito, assim, eu acho que é isso. Tipo, tu tem que praticar, né? Não tem outra escolha. Tu tem que praticar para te dar base. Eu acho que tem... Mas eu acho importante. Tem faculdade, mas, ao mesmo tempo, não precisa, né? É isso. É, basicamente é isso. Mas tem... Mas, por exemplo, eu sei que para alguns... Para arquitetura, posso dizer que pesa, sabe? Você ter feito uma FAO pesa muito. É USP, sabe? Tipo, pô, você está... Sim, sim. As pessoas te olham diferente quando você fala que você fez FAO. Eu sei porque eu fiz o unital. Então, as pessoas me olhavam diferente. Era tipo, ah, tá, você fez o unital. O que você sabe fazer? Aí, beleza. Aliado com o seu trabalho, aí você conseguia, né, brigar mais ou menos. Tipo, ah, eu sei fazer isso. Apesar de eu ter feito o unital. Não que o unital seja ruim, mas, enfim, a FAO é muito mais conhecida, né? É muito mais difícil de entrar e tal. Sim, sim. Mas, para a ilustração, para, tipo, para trabalhar no mercado de arte, ninguém vai olhar seu diploma. Ninguém vai. De verdade. Mesmo se você tiver um diploma em design. Mesmo se você, sabe? Não importa. As pessoas querem ver se você consegue fazer o que elas querem que você faça. Só isso. Então, por isso que eu digo, tipo, ah, a faculdade é importante? Depende. É importante para você? Eu acho que tem muitas coisas que vêm com a faculdade que é, tipo, ah, você aprender a falar em público, você aprender a trabalhar em equipe, você aprender a ter prazo, sabe? Que é coisa que no ensino médio você está muito cagando, sabe? Você está, tipo, quem está afim de fazer uns cursos na frente da sala, no ensino médio, sabe? Decidir o futuro da sua vida. É, eu acho que na faculdade você está um pouco se... É, um pouco mais... Mais perto da fase adulta, sabe? Você está um pouco mais propenso a aprender coisas que você vai usar lá pra frente. Eu digo isso porque pra mim foi uma escola mesmo. Eu era muito tímida quando eu entrei na faculdade. Eu sempre fui assim... Eu sempre gostei de gente, né? Eu sempre gostei de falar. Mas pra eu ficar à vontade perto de gente desconhecida era muito difícil. E aí, na faculdade, eu comecei a me jogar um pouco mais, sabe? Tipo, ninguém tomava a liderança das coisas. E aí, eu comecei a me colocar na liderança. E eu participei do DA da faculdade, sabe? De organizar as coisas porque ninguém organizava. E isso me deu uma puta experiência de vida. Então, foi importante pra mim. Hoje em dia, eu não olho pra trás e falo que foi uma perda de tempo ter feito faculdade. Não foi. A faculdade me preparou pra outras coisas que não o desenho. Mas, tipo... Essa coisa deu ser cara de pau e eu pude praticar isso na faculdade. Uma pessoa que sai do ensino médio e vai fazer curso, curso livre de ilustração e aprende a desenhar, ela pode estar à frente de outra pessoa no quesito técnica, né? Tipo, no desenho mesmo. Mas ela não vai ter tido as experiências que a outra pessoa que fez faculdade teve, entendeu? É muito difícil de você balancear isso, né? De você botar numa balança. Porque cada um vai aproveitar de um jeito. Então, é difícil pra mim quando a pessoa vem me perguntar precisa de faculdade? Não, não precisa. A real é, não precisa. Mas a faculdade é inútil? Não, não acho que ela é inútil. É isso. É complexo. É complexo. É complexo isso. Acho que... E também, assim, a faculdade é uma coisa cara, assim, né? Em questão financeira, a pessoa sente necessidade de fazer faculdade, mas vai te prejudicar financeiramente. Tipo assim, eu recomendo dar uma segurada, assim, né? Não sei a realidade das pessoas, né? Mas eu recomendo dar uma segurada mesmo, sendo a tua vontade, né? Eu acho que, sei lá, assim, eu tô muito contigo, assim, né? Porque a faculdade me ajudou muito, assim, tanto... Eu também era, barra, sou uma pessoa introvertida, barra, tímida, assim, né? No abrindo não sou, né? Mas na vida real, assim, social, né? Digamos. Eu sou uma pessoa tímida, mais introvertida, assim, mais quieta na minha. E a faculdade me ensinou isso, tipo... Bem isso. Teve uns casos que... Ah, não sei o que vamos... Trabalho em grupo, assim, né? Sabe? Ah, não sei o que vamos fazer. Ah, tá. Vamos fazer tal coisa? Que tal? Vamos lá, vamos lá. Tu faz isso, tu faz isso. Meio que, sei lá, eu desenvolvi esse lado meio líder. Eu não tô falando que eu sou líder, sabe? Mas eu desenvolvi esse lado, tipo... Puxar os outros, assim, vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Total. E, óbvio, eu descobri outros defeitos, né? Eu cheguei na faculdade de produção multimídia sem saber nada de Photoshop, nada de Illustrator, nada de After, sabe? Sei lá. Eu sabia um tequinho de Premiere, assim, sabe? Um tequinho, nada mais do que isso. Então, é... Mas é isso que você falou, sabe? Eu entendo. E ter condição de fazer faculdade também não é pra todo mundo, né? É isso que você falou. Mesmo as faculdades públicas, aí você tem que fazer um cursinho antes, sabe? Alguma coisa que pra você entrar, não sei o que ser, você... Tem que estudar muito. E não é todo mundo que tem esse tempo, essa energia ou essa grana pra despender, sabe? Então, por isso que eu digo que não precisa. Mas é isso que a gente tá falando, né? Tipo, claro, que se você tiver a oportunidade de fazer e você tá naquele momento de vida que você pode errar, sabe? Que você quer conhecer gente, que você, sabe? Se você puder fazer, faça, cara. Faça. Não vai te atrasar. Eu acho que tem... Eu vejo muito jovens. Eu digo jovens porque são realmente muito jovens. Tipo, a gente de 17 anos, 19 anos que me procura falando Ai, eu não sei como que eu vou trabalhar com isso. Eu vejo os jovens muito preocupados em querer trabalhar com arte. E tipo, Ai, porque se eu for fazer... Porque minha mãe quer que eu faça faculdade e eu não quero porque eu sei que não precisa, não sei o quê. Calma, gente, sabe? Eu vejo as pessoas muito pirando nisso. Tipo, gente, eu entrei no... Claro, né? Que eu entrei... Entre aspas tarde, mas também por que que tarde? Porque tem gente que começa a fazer isso com 40 anos, entendeu? É isso que eu... É isso que eu entro muito nessa. Tipo, o que que é tarde? O que que é tarde? É isso. É sempre aquela coisa, né? O Stephen King escreveu, emplacou o primeiro livro. Ele tinha 40 anos, bicho. Sabe? O que que é tarde? Mas assim, pra uma pessoa de 19 anos, ela acha, Ai, já tá tarde, porque não sei o quê. Aí você vai ver a... A pessoa ilustra já digitalmente. Eu falei, bicho, eu comecei a ilustrar digitalmente eu tinha 26 anos, sabe? Tipo, dá tempo. Dá tempo. Calma. Vai com calma. Faz suas coisas. Se você quiser fazer faculdade, se tiver a oportunidade de fazer, faça, sabe? Vai com calma. Toda experiência adquirida é ótima. Então, se você puder, toma esse tempo. Faz o que você precisa fazer. O mundo tá aí. Nada vai acabar. Eu vejo os jovens muito ansiosos. Calma, jovens. Calma, jovens. Ai, gente. Calma, calma. Uma geração muito... Eu acho que tem muito... Não, termina. Não, uma geração muito agitada, sabe? Que veio aí querendo... Sim. Já nervosa, querendo fazer as coisas. Eu acho que a gente, da minha geração, dos millennials, ainda tá meio que na transição das coisas, sabe? Na transição entre profissões que eram aquelas grandes profissões do passado, né? Ou você é engenheiro, ou você é médico, ou você é arquiteto, sabe? E as novas profissões, que é tipo, ilustrador é uma delas, ou essas novas profissões de social media, sabe? Coisas que não existiam há 10, 15 anos atrás. E o jovem já entra muito informado. É uma loucura, né? E aí eles querem, sabem o que eles querem e querem ir atrás disso com muito afinco. Mas aí esse afinco, ele vira uma ansiedade louca e temos jovens tendo burnout aos 20 anos. É uma grande loucura. Total, total. Eu me classifico na categoria jovens. Jovens agitados. Sim, eu sou um jovem. Calma, João. Calma, tudo certo. Exatamente, exatamente. Aí, não, eu me enquadro muito nisso. Mas daí depois eu falo, tipo... E tem outros fatores também, né? Eu acho que tem fator... Eu fiquei refletindo sobre esse fator, Billie Eilish, né? Porque a Billie Eilish, com 18 anos, conseguiu, não sei, tantos Grammys. Daí... Daí aquele negócio da comparação, né? Ah, a Billie Eilish conseguiu tantos Grammys e eu estou aqui, sei lá, comendo uma paçoca, sem fazer nada. Mas é sempre uma safada, né? É sempre alguém que vai lá e... Pra virar um troféu e alguém fala... E eu tenho certeza que ela não tava esperando isso, né? Ela não tava crazy. Ela só, tipo, tava fazendo as músicas dela. Tanto que o álbum dela que fez sucesso foi o que ela gravou na casa dela. Não era nem estúdio. Com o irmão. Com o irmão. Uma coisa que aconteceu. Que loucura, né? É claro, gente. Sempre vai ter essas pessoas, né? Tipo, ai, porque fulano... Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? E entra nessa crise, né? Que se não tivesse essa grande exposição de tudo o tempo todo, talvez a gente não estivesse pirando tanto, assim, sabe? Sim. Sim, sim. Não, eu acho que... Eu acho que que bom... Eu tô reparando que... Pelo menos na minha bolha, né? Essa história de bolhas, né? Mas pelo menos na minha bolha eu tô vendo que... Cara, a gente tá discutindo sobre isso. Porque se a gente não falasse sobre isso, tem uma geração inteira que vai pirar e já tá pirando, né? Nessa situação de comparação, né? Eu acho muito louco isso. Sim. Eu acho que o bom que a gente tá falando sobre isso, né? Tipo, ah, cara... E tipo assim... E o fator números... O número não... Pelo menos pra mim não tem tanta importância ultimamente, assim. Porque, assim... Tipo, eu vejo lá 5 milhões de seguidores. Tá. Ah, e aí? Não conhecia essa pessoa, sabe? O que quer dizer realmente 5 milhões, sabe? Ah, ela tem muitos seguidores, mas... E aí, sabe? Não sei se eu tô fazendo entender, né? Tipo... Ah, eu quero ter 5 milhões de seguidores? Não sei. Quero? Não me dá vontade de ter 5 milhões de seguidores, sabe? Sim, eu já pirei nisso também. Porque eu acho que... Eu tava até conversando com uma amiga minha que é ilustradora também. Outro dia desse e a gente tava falando sobre uma foto que alguém postou. Tipo, nossa, olha quanto tempo que faz sobre uma foto que a gente tirou acho que em 2016 ou 17. Que estavam, assim... Os ilustradores que hoje são... Estão trabalhando, tipo, ativamente na indústria, sabe? Que estão lançando livros, que estão, assim, tipo... São referência pra muita gente, assim. E a gente tava tudo numa mesa de bar, assim. Era uma foto... Massa. Que você fala... Caramba, a gente nem sabia o que a gente ia fazer, né? Pra onde cada um ia, e tal, nessa época. E aí eu falei... Nossa, acho que nessa época nem tinha Instagram ainda. Tipo, tinha, só que o Instagram não era utilizado pra postar ilustração. Tipo, a gente até já desenhava, sabe? Mas não era difundido de que era um lugar onde você podia se promover com desenho. Era mais um álbum de fotos mesmo. E isso foi mudando nessa época. E faz muito pouco tempo, se for parar pra pensar. A gente faz muito pouco tempo que a gente tem o Instagram como... como esse difusor de trabalho seu, né? As redes sociais como um todo, não só o Instagram, mas eu sinto que o Instagram, ele meio que popularizou essa coisa dos números, sabe? A coisa do... Do quantos seguidores você tem. Eu acho que esse é o problema. Na verdade, começou no Face também, né? Sim. Na verdade, não. Começou antes também, né? Não, no Facebook tinha bastante, eu posso dizer, do meu lado, assim, né? De ilustração. Você tinha grupos, mas assim, o Facebook geral, ele era composto mais de gente variada, né? Gente do seu meio, família, gente da sua cidade e tal. E aí tinha os grupos das pessoas que postavam ilustrações. Mas assim, onde ficou meio que, pra mim, pelo menos, marcado que é, assim, o lugar onde você posta arte e as pessoas vão te seguir por causa da sua arte foi o Instagram mesmo, assim, né? Nesse momento, sabe? Que começou a ser XP também, aí isso começou a ser meio que referência, tipo, ai, quantos seguidores ele tem, quantos seguidores ela tem. E aí ficou meio... Aí você começa a colocar as pessoas em caixinhas, né? Tipo, ah, porque fulano tem tantos mil seguidores lá, sabe? Que é tão complicado, né? Porque aí você coloca as pessoas... As pessoas começam a achar que elas não são boas só porque elas não têm aquilo, sabe? Nossa, é todo... Baseadas em números, né? É, nossa, é muito triste. Porque, assim, teve um momento que eu não estava tendo noção também. Eu comecei a fazer muita produção de conteúdo. E quando você produz muito conteúdo, é meio que em fórmula básica. E as pessoas vão vir atrás do seu conteúdo, sabe? Tipo, beleza, pode não explodir, mas você está postando frequentemente ali, postando desenhos e... Principalmente falando de coisas engraçadinhas, assim, a pessoa tende a curtir, sabe? Teve uma época que eu estava fazendo isso... Hoje em dia, já nem sei, porque hoje em dia mudou o algoritmo, agora é só vídeo, né? Tem uma loucura, assim. Mas naquela época estava dando certo, aí eu comecei a crescer muito rápido. Aí eu fui, sei lá, de 20 mil seguidores para 40, de 20 mil para 30, sei lá, eu subi muito rápido, de 10 mil para 30, um negócio assim. E aí, o que eu fazia antes, as pessoas falavam comigo nos stories, né? Mandava DM, e eu respondia todo mundo. E eu ainda tento responder, mas chegou uma hora que eu estava como frila, eu não estava conseguindo responder mais as pessoas. Porque tinha muita gente falando, e aí eu fiquei, eu ficava triste, eu falava assim, eu não consigo. Sabe, justamente porque foi crescendo num nível que eu falei, gente, eu não estou, eu não estou mais dando conta. E aí eu conversei com um amigo meu, ele falou, Bianca, você sabe o que é 40 mil seguidores? Na época eu estava com 40, eu falei, eu não sei, porque é isso, você é um número, é um número muito, você não vê o que é, sabe? Daí ele jogou no Google para mim, ele falou assim, 40 mil, público de 40 mil pessoas. E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu nunca, claro que eu não estou dando conta. É claro que não são 40 mil pessoas que estão vindo falar comigo. Mas assim, uma proporção tão gigantesca, e gente falando várias coisas, aí vem um falar de, que quer, pergunta da faculdade, aí o outro quer, que eu vejo o trabalho, aí o outro quer uma dica, aí o outro quer só dar risada, sabe? E aí você fica, toma uma proporção, enfim, nem sei se era isso que eu estava falando, mas é muito louco você perceber, bora, bora, é muito louco você perceber que isso mexe muito com a cabeça, você não acompanha isso de verdade, sabe? Tipo, o que é? Hoje eu estou com, sei lá, 50 mil seguidores, mas eu estanquei aí. E aí eu não sei se eu quero crescer mais também, sabe? Porque é uma proporção tão gigantesca que eu não dou nem conta de ter muito mais que, sabe? De ficar, tipo, nem sei se eu aguento isso, sabe? A pressão de ter tanta gente olhando para as coisas que eu estou fazendo. Acho que está bom, assim, sabe? E às vezes eu até penso, assim, nossa, deve ter muita gente aí que se eu começar a postar de novo vai vazar, porque eu mudei muito, sabe? Então, é tão instável e mexe tanto com a cabeça e foi uma das razões pelas quais eu parei também um pouco de fazer no meio da quarentena, sabe? Porque começou a ficar meio, meu Deus, está todo mundo me olhando, ai, eu estou dando uma segurada de onda agora. Entendi, sim, sim, sim. É, eu acho que também é isso, na verdade é isso que tu falou, né? Tem muito esse fator de, porque é muito louco, né? Tu falou 40 mil seguidores, né? Tipo, se parar a pensar, ah, colocar esse público num estágio, né? Eu fui no Beira Rio, há muito tempo atrás, do Inter, né? Do time do Inter Nacional. Daí, deu 40 mil pessoas e quase faltava 5 mil para lotar o estágio, um estágio, entendeu? Então, tipo... Exatamente. Sei lá, por que que é... Eu acho muito louco, porque é o objetivo da pessoa ter seguidores, sabe? Ah, fazer publicidade, ganhar dinheiro, não sei, sabe? eu acho muito louco a pessoa que quer se expor para o objetivo ganhar seguidores, sei lá, sei lá, eu acho muito estranho, eu acho muito estranho. Não, eu estou totalmente com você, porque é isso, foi uma coisa que eu conversei com um amigo meu, tem até vídeo sobre isso, sobre artistas e redes sociais, eu conversei muito com ele, que é um amigo meu, que ele entende de redes, ele lida com isso, ele está na Faber-Castell fazendo isso, e a visão dele é tipo, para que que você quer seguidores, sabe? Qual é o seu objetivo? E aí eu ficava assim, qual que é o meu objetivo? Como assim? Qual é o meu objetivo? Eu não entendia isso direito. Qual que é o meu objetivo? É postar e ter mais gente vendo e tipo, tem uma certa coisa do ego, né? De você tipo, ah, tem gente gostando do que eu estou fazendo, sabe? De você ficar meio, meio pirado nisso, do ego, de você ter gente olhando, de você conseguir atrair essas pessoas. Mas para que que você quer isso de verdade? Para que que vai servir no seu trabalho de verdade? Tipo, hoje em dia eu já não preciso disso para sobreviver, sabe? Eu faço outra coisa. Mas assim, eu ainda tenho essas pessoas e aí eu, essa que é a minha crise que eu comentei lá no começo, né? Tipo, o que que eu quero fazer com isso? Com essas pessoas que estão aqui e com esse canal que eu tenho. Eu quero produzir porque eu quero agradar essas pessoas, eu quero produzir porque eu quero me agradar. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo e que bom que as pessoas estão aí. Se elas estiverem aí, ótimo. Se elas não estiverem, eu vou estar produzindo do mesmo jeito, sabe? Porque vira uma coisa meio... E são coisas muito diferentes de você querer produzir para postar e você produzir porque você está afim ou porque você quer estudar ou porque você sabe. então é... Meu, nossa, é terapia, sabe? Porque você fica meio doido, você meio que perde a noção do porquê que você está fazendo as coisas. Você vai entrando numa onda porque todo mundo está fazendo. Aí quando você se pergunta, mas é isso que eu quero mesmo? Tipo, tem outros meios? Porque chegou uma época e eu acho que isso está melhorando, eu espero que sim, que as pessoas achavam que ser ilustrador, você precisava ser famoso no Instagram. Isso é uma grande loucura, entendeu? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. E aí, tipo, se glamourizou a profissão, ah, ilustrador, porque aí como ser ilustrador você fica famoso. E não tem nada a ver, entendeu? Uma coisa totalmente diferente da outra. É, é. Mas, nossa, mas mexe muito ainda e eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Eu não sei. não sei o que eu quero hoje, eu estou pensando. E eu acho que tem muita gente nessa também. É, então, porque você está fazendo podcast, aí é uma filosofia, né? Total, total. Porque você gosta. Eu me pergunto isso várias vezes, mas... Mas eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Como produtor de conteúdo, né? Por que a gente está fazendo o que está fazendo, né? Eu conversei com o Ricardo Hent, né? Do Território Nerd. Ele falou sobre isso, né? Tipo, sempre questionar por que tu faz o que tu faz, sabe? Por que que tu está produzindo conteúdo? Por que está postando? Por que que tu quer fazer com isso? O que que quer trazer com esse vídeo, com esse podcast, no caso? Então, é isso, sabe? Ah, eu quero... Ah, eu não vou citar esse cara. Mas tem conteúdo no YouTube, assim, que eu vejo, cara, por que que tu está fazendo isso, cara? Por que que tu está fazendo isso, sabe? Ah, entretenimento, entretenimento as pessoas. É. Será? E aí você vira um entretenimento vazio, você vê, tipo, essas contas do pessoal que sai do Big Brother, né? Ele fica, ai, meu Deus, agora fazer um monte de publi e tal, beleza, a pessoa está ganhando rios de dinheiro, né? Mas, assim, as contas de pequenas pessoas que querem produzir e que querem, sei lá, uma pessoa quer desenhar e quer postar isso no Instagram. o quanto a pressão de ter que ser grande não afeta a produção dessa pessoa diariamente, assim, tipo, o quanto ela produz, sabe? Quantas vezes eu já não postei coisa que eu não estava afim de postar só porque eu tinha que manter uma frequência porque eu estava como criador de conteúdo e aí o algoritmo pede que você fique postando, sabe? Hoje eu tenho o privilégio de não precisar disso, então eu, e eu estou meio que, tipo, avisando as pessoas, tipo, gente, eu não estou mais nessa pira, sabe? Tipo, se você não tiver afim de ficar aqui enquanto eu não tiver essa pira, tudo bem, sabe? Eu não estou pedindo para, né? Eu espero que as pessoas me sigam porque elas gostam, não porque elas têm obrigação de ver ou não porque elas querem que eu produza toda hora, sabe? Porque as pessoas mudam também, os conteúdos mudam, essa pira de influencer, eu não sei até onde vai isso. Pois é. É, penso muito sobre isso. Pois é, pois é. Eu sempre termino falando isso, mas é que eu realmente penso muito, sobre essas coisas que a gente está conversando aqui. É bom pensar sobre as coisas, né? É. É bom pensar. É, e nesse mundo onde você fica preso, você pensa muito mais, né? Tem muito mais espaço para pensar assim. Ah, verdade, verdade. Não, porque a gente está há muito tempo mais parado, vou reformular, a gente está muito mais parado do que se movimentando. e a gente está... Tudo bem, eu sempre fui esse cara que ficava viajando, refletindo sobre as coisas, assim, sempre fui esse cara, mas normalmente não, né? No dia a dia, tu pensa nas coisas, tu questiona, e às vezes eu fico cruzando, assim, tipo, essa história da mesa cast, né? Que eu já discuti com o do Bezerra, né? Eu fico questionando, cara, o que aconteceu? Por que bombou tanto, assim? Eu fazia isso um tempo... Não, eu faço muito tempo, né? Mas eu fazia isso um tempo atrás e bombou do nada. O que esses caras estão fazendo diferente? Ah, tem esse fator por isso aqui, blá, blá, blá. Então, sei lá, eu acho que é isso, tem que ficar refletindo sobre o que está fazendo, né? É, e eu acho que hoje em dia as coisas mudam tão rápido que a gente não acompanha, a gente só vai fazendo a próxima coisa, sabe? A gente só vai seguindo. E eu acho que a gente tem que... É bom, é saudável a gente parar um pouco e pensar por que a gente está fazendo as coisas. Se a gente está fazendo, se a gente está se divertindo fazendo as coisas, isso é uma coisa que eu levo muito para... E sempre levei para o meu conteúdo. Tipo, às vezes eu estava fazendo ilustração digital e de repente me dava uma pira de parar para estudar a estátua. E aí eu comecei a desenhar a estátua no caderno. Mudei totalmente. Mídia e mudei totalmente de assunto. Era a história da arte agora, que é um assunto que eu gosto. E aí eu falei, galera, é isso aqui, é a minha pira agora. De repente a minha pira virou planta. Eu comecei a desenhar planta. Plantas, vários tipos de plantas, né? Diferentes. E aí as pessoas compram as minhas piras porque acho que parece que eu estou gostando de fazer. E eu tenho esses momentos de tipo, deslumbramentos com o assunto, sabe? Tipo, cara, tem uma hora que eu estou muito interessada em X coisa, em Y coisa. E eu estou sempre aprendendo. E eu vou mostrando isso. E isso que para mim era legal, era divertido de criar conteúdo, é ter essa liberdade e poder ser livre. Porque aí se eu me fechasse no assunto do tipo, cara, eu só vou fazer tirinha, aí eu não ia dar conta. Porque eu não sou assim, entendeu? Eu estou sempre mudando. E, enfim, eu acho que a partir do momento que eu comecei a me questionar por que eu estou fazendo isso e eu não estou mais me divertindo, está sendo mais um peso do que uma diversão, aí eu fui parando também, sabe? Eu ainda quero voltar, mas é isso que eu te falei. Enquanto eu não tiver tempo, eu não vou ficar me forçando a fazer umas coisas, sabe? Tem outras coisas que eu preciso fazer agora que não necessariamente ficar ilustrando. Eu estou ilustrando muito pouco, agora só para o Frila, eu estou fazendo as capas lá do Caneca de Mamicas, o podcast do Jovem Nerd lá. E essa é a única ilustração que eu estou fazendo. E como é que está sendo? Como é que está sendo? Cara, está sendo muito legal. Ah, eles são os queridos, né? Nossa, eles são muito legais mesmo. Ah, eles parecem ser. Nossa, muito legal. Eles são. Nossa, foi uma... Não vou dizer que foi surpresa, né? Porque todo mundo diz mesmo, ah, eles são muito legais e eles realmente são. Sim, sim. E está sendo meio corrido só, né? Porque, como eu te disse, eu trabalho em horário comercial. E aí, tipo, eu tenho as noites para produzir e são ilustrações meio complexas e tal. Então, eu estou me ajeitando ainda, sabe? Com prazos e tal. Mas tem sido muito divertido, assim. Os briefings vêm, eu consigo ouvir os episódios com antecedência. Eu já gosto de ouvir mesmo de qualquer jeito, sabe? Então, está sendo muito divertido. E também... É uma coisa que me mantém desenhando, né? Porque eu também não queria parar de desenhar. Então, você ter a obrigação de sentar e produzir, às vezes é bom, sabe? Eu estava precisando dar uma estudada também. Então, eu estudo no meio do trabalho, que é bom. Ah, é muito bom, muito bom. Deve ser muito bom mesmo. Sim. Olha, eu perguntei tudo que eu queria perguntar aqui. A gente foi, de novo, né? Mais um convidado abrindo. Eu fui nos assuntos que eu não esperava ir. Mas é isso aí. É isso que eu gosto. Quando é muito certinho, eu penso, hum, falta alguma coisa. Mas hoje foi muito legal, muito legal. Mas papo aberto é sempre assim, né? Vai para uns caminhos que a gente não imagina. Mas foi legal também curtir. Ah, que bom, que bom. Eu quero agradecer. Muito obrigado por ser a primeira convidada a fazer esse formato vídeo. Então, muito obrigado. É marcante isso. Olha, legal, que bom. Espero que dê tudo certo aí na sua edição. Que as conexões não tenham atrapalhado lá. Ah, é. Caiu aqui. Bastidores abrindo. Caiu aqui a conexão e a gente ficou tenso por uns segundos aí. Mas deu tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Sim. Bom, foi no começo também. Você não ia perder o teor da conversa. Mas deu tudo certo. Total, total. Sério, muito obrigado. Imagina, valeu pelo convite. Foi muito bom mesmo a conversa. Às vezes é bom a gente desabafar um pouco também. Porque querendo ou não é desabafo, né? Coisas que a gente está na cabeça da gente, de fresco, assim. E é bom botar isso pra fora. Sim, sim. Total, total. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é semanal. Então toda semana tem um convidado novo aqui pra falar sobre a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que ele espera pro futuro. Então já nos segue nas redes sociais. Segue as redes sociais do convidado pra acompanhar, obviamente. e é isso. Nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, está em vários lugares aí pra você escutar. E é isso. Muito obrigado e tchau. Até a próxima. E é isso.